Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Anvisa autoriza a última fase de testes para vacina contra a dengue e a Voz do Brasil responde as dúvidas da população sobre o Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia no país. Presidenta Dilma diz que não há democracia sem respeito aos direitos humanos durante premiação em Brasília. E ainda, COP21 em fase final e governo brasileiro trabalha por acordo entre os países para frear o aquecimento do planeta. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!